Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este que é um TT de Geografia, pois iremos falar sobre o Grande Mar Interno de Nurnen, o Lago Nurnen, em Nurn, na região de Mordor. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um TT, a mais um vídeo aqui no canal. Finalmente, estou de volta aqui com os TTs de conteúdo. Como eu já disse, recentemente tivemos aqui problemas técnicos e, entretanto, também tive com mudanças. Estou numa nova casa, o cenário está um pouquinho diferente. Eu sei que ele parece um pouco semelhante ao anterior, mas é porque as coisas são as mesmas. Mas depois ainda vamos ter aqui alguns updates. Mas mudámos assim um pouquinho de estrutura aqui atrás. Mas antes de começarmos a falar sobre o Lago Nurnen, já sabem, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o serinho das notificações para estarem sempre a par quando serem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership. E também podem deixar aqui em baixo um valeu de mais e um obrigado. Tudo isto são formas de vocês apoiarem aqui o nosso trabalho no YouTube. Mas vamos lá então falar deste grande lago, deste grande mar interno que está na região sul ali de Mordor. E é claro, como sempre, vamos começar pelo seu nome. Nurnen é chamado tanto de lago como também de mar, de mar interior. De Nurnen sabemos que Nen é água em Sindarin ou um corpo de água. Como temos em Nenuial, que é o nome em Sindarin para o Lake Evendin, o lago vesperturvo, e também em Nen Lalive, que é um riacho que é o Water of Lothar, que é a água do riso, por exemplo, que era um riacho que corria perto da casa de Huring, em Dorlómin, e que deu o nome à sua filha Hurwen, que ficou chamada de Lailive, que significa riso. No índice de palavras dos contos inacabados, temos que Nurnen significa Sad Water, água triste. É isto que temos lá pelo Christopher Tolkien, que seria algo que também estaria num índice inacabado pelo próprio Tolkien. Temos ainda a informação que pode significar Dead Water, água morta. No periódico linguístico Parma el Alamberon, no volume 17 de 2007, no Words, Phrases and Passages, que compila uma grande lista de palavras, frases e passagens de O Senhor dos Anéis, em Quénia, Sindarin, Anânico, Língua Negra, onde temos lá comentários e é claro também o significado das palavras. Temos lá que Nurnen seria então Dead Water, derivado de Guru, que em Sindarin é morte, que também tem como alternativa Gurt, que temos em Gurtang, Ferro da Morte, a espada de Turim Turambar, que ele herdou de Beleg, que se chamava Anglahel, e que depois de a reforjar, deu-lhe então o nome de Gurtang, porque foi com esta espada que ele matou o seu melhor amigo Beleg. Depois temos ainda no The Lord of the Rings, A Rinder's Companion, de Wade G. Hammond e Christina Skull, temos que Nurnen basicamente seria algo muito simples como a água de Nurnen, pois Nurnen é toda aquela região envolvente do lago Nurnen. Seria então Nurnen mais Nen, água de Nurnen. Eles aqui incluem é claro também a definição dada pelo próprio Tolkien, que é aquela dos contos inacabados, que seria então Sad Water, água triste. Eles indicam também que uma das antigas definições de Sad é Dark Colored, ou seja, de cor escura, uma referência à sua cor desagradável. E Tolkien até descreve as águas de Nurnen como Sad Dark Waters, águas escuras e tristes. Depois ainda iremos voltar aqui às considerações do casal N. G. Hammond e Christina Skull sobre o lago Nurnen. Em relação a Nurnen, a região, podemos assumir que significa tristeza ou triste, uma vez que seria Sad Waters, águas tristes, o significado do lago Nurnen. Isto se tivermos em consideração aquilo que temos nos contos inacabados de Christopher Tolkien e também no índice inacabado do Senhor dos Anéis pelo próprio Tolkien, que serão as informações mais canónicas para o significado do nome do lago. Agora vamos lá então passar ao mapa. O lago de Nurnen, ou o mar interior de Nurnen, fica na região de Nurnen, em Mordor, como já verificámos. Nurnen não tem nenhuma citação direta no texto, estando apenas indicada no mapa aqui do Senhor dos Anéis. Como podemos ver, Nurnen não é só a região em redor do lago Nurnen, mas aquela toda região sul ali de Mordor, do país de Sauron. Segundo aquilo que temos nos contos inacabados, no capítulo sobre os Istari, onde temos explicação sobre as andanças de Gandalf, é dito que Nurnen fica no limiar do norte da Terra-média, onde Gandalf era conhecido como Gandalf. É dito que o norte inclui, portanto, toda esta grande área, uma fronteira imprecisa do oeste para o leste, desde o Golfo de Lune até Nurnen e do norte para o sul, desde Karnedun até os limites meridionais da antiga Gondor, entre esta e o Arad Próxim. Além de Nurnen, Gandalf jamais fora. Basicamente, o norte da Terra-média é aquela região que temos no mapa da Terra-média e aqui temos bem específico que, além de Nurnen, Gandalf jamais fora. Ou seja, ele nunca foi mais a leste do que Nurnen, estando aqui ele referenciado como leste da Terra-média. Então, ele nunca foi ao leste mesmo. Mas isso será matéria para outro vídeo, que virá em breve. O lago é alimentado por quatro rios. Temos dois que vêm das Efel do Ad, as Montanhas da Sombra, um da parte a oeste e um da parte sul. E temos dois que vêm de uma pequena ramificação, das Ered Lithui, as Montanhas da Cinza. Basicamente, a informação que temos sobre o lago Nurnen e sobre a região em seu redor é no Senhor dos Anéis. Sabemos que ele era um amargo mar interior de Nurnen, ou seja, era amargo. E sabemos também que Sauron tinha naquela região campos cultivados por escravos. É dito no regresso do rei que nem ele, isto Sam, nem Frodo sabiam nada sobre os grandes campos cultivados por escravos, mais no sul daquele amplo reino, além dos vapores da montanha, junto às águas escuras e tristes do lago Nurnen. Nem sobre as grandes estradas que corriam rumo ao leste e ao sul para terras tributárias, de onde os soldados da torre traziam longas fileiras de carroças com bens, pilhagem e escravos novos. Ou seja, temos ali então os campos de escravos de cultivo na região de Nurnen e, mais uma vez, uma referência ao aspecto do lago Nurnen. Águas escuras e tristes. O facto de os campos de cultivo serem naquela região a sul do Mordor, em redor do lago, será porque, devido ao lago, devido a termos ali um grande corpo de água, serem terrenos mais férteis. Em relação aos grandes campos de cultivo de escravos, Wange Hammond e Christina Skull fazem uma comparação com a situação dos escravos hebreus que temos expressa no Salmo 137. Lá temos que, perto dos rios da Babilónia, lá nos sentamos sim, choramos quando nos lembramos de cisão. Uma vez que temos que as águas de Nurnen são águas bitter, são amargas, talvez possa ser feita aqui uma comparação, uma analogia com a tristeza, um sentimento amargo, certo? Ou é claro, também podemos fazer aqui uma analogia com o facto das águas daquele mar serem intragáveis, pois para ele coluíam rios que passavam por Mordor. Mas esta aqui é uma observação feita por Wange Hammond e Christina Skull, que não queria também deixar de incluir aqui no vídeo, onde temos uma comparação com os escravos hebreus na região dos rios da Babilónia. Após a derrota de Sauron, o rei Elessar libertou os escravos e concedeu-lhes aquela região para poderem habitar livremente. Temos então que, nos dias que se seguiram à sua coluação, o rei se assentou em seu trono, no Salão dos Reis, e pronunciou seus juízos. E vieram embaixadas de muitas terras e muitos povos, do leste e do sul, das bordas da Treva Mata e da terra parda no oeste. E o rei perdoou os lustensos, que se haviam entregado, e os mandou embora livres e fez paz com os povos de Harad. E libertou os escravos de Mordor e lhes deu em propriedade todas as terras em torno do lago Nurnen, na região lá está de Nurnen. Agora, antes de terminarmos, vamos a algumas informações que temos neste livro aqui, no Atlas da Terra Média, de Karen Wynne Fonset. Pois mesmo isto não sendo informação canónica escrita pelo próprio Tolkien, Karen Wynne Fonset, sendo ela cartógrafa, tem aqui muitas informações que podemos ter em consideração. E já sabem, este é um dos mais recentes lançamentos de Tolkien aí no Brasil, e vocês podem comprar o livro através do link do ZT, que vai estar aí em baixo na caixa de descrição. Ela indica que o mar interno terá cerca de 5.718 milhas quadradas, o equivalente a 14.810 quilómetros quadrados. Temos ainda que, No clima semi-árido, faltava água, pois o inóspito mar de Nurnen, com a sua drenagem interna, era salgado, mas uma camada recente de cinzas teria ajudado na preservação da água, pois a cinza é uma cobertura altamente eficaz, reduzindo a evaporação, possibilitando a agricultura de sequeiro nos grandes campos cultivados por escravos, como citado anteriormente. Agora, vamos aqui responder à questão. Será que o lago de Nurnen já existia desde os anos das árvores, desde a Primeira Era? Aqui no Atlas, temos esta informação aqui, quando ela está a abordar a marcha dos elfos do Zeldar para o Oeste. A Karen Wynne Fonset assume que, tanto o mar de Hun, como o mar interno de Nurnen, não existiam, eram parte do norte da Terra-média, que estava coberto pelo mar de Elkar, um grande mar interno, onde Kuyvianen, o lago do despertar dos elfos, era um pequeno lago nas suas margens orientais. Mas o Atlas foi lançado originalmente em 1981, antes da publicação dos volumes do History of Middleheart, da História da Terra-média, que agora também já temos aí em pré-venda no Brasil, o primeiro e o segundo volume, um único box, com o livro dos contos perdidos, parte 1 e parte 2. Mas lá está, o Atlas saiu antes do History of Middleheart ter saído. Porém, no último volume do History of Middleheart, Peoples of Middleheart, e também no Nature of Middleheart, o livro que saiu ano passado, editado por Carlos Terer, temos que os elfos passaram, na sua marcha, na sua grande marcha, pelo mar de Hun, Hun, não Nurnen. Se Hun já existia durante a marcha dos elfos, Nurnen também poderia já existir como um corpo de água individual e não como parte do grande mar de Elkar. Porém, no último volume do History of Middleheart, o Peoples of Middleheart, Christopher Tolkien indica que Morgoth, na Primeira Era, terá criado Mount Doom, o Monte da Perdição. Ou seja, na Primeira Era, aquela região onde está Mordor, também já não poderia estar coberta pelo grande mar de Elkar. Portanto, poderemos assumir, e isto lá está, assumir, que o Lago Nurnen já poderia existir desde a Primeira Era ou então antes, desde os Anos das Árvores. Mas não há nada específico que o indique. Isto é apenas aquilo que podemos assumir com as várias fontes que temos. Antes de terminarmos, quero também só deixar aqui a referência a duas adaptações, sendo uma delas o Shadow of Mordor, o jogo Shadow of Mordor, que também já fizemos aqui dois vídeos no canal com análise sobre esse jogo. Temos nesse jogo a região de Nurnen, onde está o Lago Nurnen, onde temos uma rainha entre os homens, a rainha Marwen, não Morwen, Marwen. E ela tem ali o seu povo naquela região de Nurnen, que é uma região bela e verde, que contrasta bastante com a região a norte, a planície de Gorgorath, que é uma região bem inóspita. E também agora, em Rings of Power, naquela que ainda seria a região conhecida como Southland, as Terras do Sul, e não como Mordor, temos lá que os Southlanders, os Homens do Sul, habitavam ali também naquela região de Nurnen, próxima ao Lago Nurnen. Por isso podemos verificar que nas adaptações temos também ali sempre povos a habitar naquela região próxima do lago, onde a produção poderá ter ido buscar a questão de os terrenos ali serem terrenos mais férteis, onde os povos pudessem habitar. E é isto, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Tivemos aqui mais um TT de conteúdo sobre o Lago de Nurnen, o lago interior de Nurnen, na região de Mordor, no país de Mordor, na Terra da Sombra. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vejam vídeos incríveis, o TT continua a todo o vapor, por isso não percam, não se esqueçam, deixem lá aqui no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam, ativem o sininho das notificações, também se podem tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa membership e ter acesso a conteúdo exclusivo e também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e ajudar-nos comprando através dos nossos links da Amazon e também através da nossa página do Submarino. Vou deixar aqui em baixo na descrição o link para vocês poderem comprar o Atlas da Terra Média, que é um lançamento recente aí no Brasil e para vocês poderem também comprar em pré-venda o box da história da Terra Média com o livro dos Contos Perdidos 1 e 2 e também do livro A Queda de Númenor que está prestes a sair agora no início de novembro, aí também com lançamento simultâneo no Brasil. Então eu vou deixar aí em baixo o link do Hobbit ilustrado por Alan Lee, um livro que muita gente pedia aí no Brasil e que temos agora exclusivo do Submarino e da Americanas, por isso vocês também podem comprar e também já temos aqui resenha. Já sabem que comprando através dos nossos links e da nossa página vocês não pagam mais por isso, é apenas uma forma de nos poderem ajudar. Mais uma forma de nos poderem ajudar e nós agradecemos. Por isso, ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.